Eu vou cantar só português e até gritar só português e confirmar que tenho orgulho No meu país, eu vou cantar só português e até gritar só português e acreditar que o nosso povo vai ser feliz É rositano o meu sangue afinal, sou filho de Portugal, trago no peito o passado feliz do meu país Já naveguei de Macau ao Brasil, aventuras mais de mil, por todos os continentes passei e lá deixei Marcas que a história não pode apagar, uma cultura que alguns não sabem respeitar Mas temos que preservar Eu vou cantar só português e até gritar só português e confirmar que tenho orgulho no meu país Eu vou cantar só português e até gritar só português e acreditar que o nosso povo vai ser feliz Eu vou cantar só português e até gritar só português e acreditar que o nosso povo vai ser feliz Trago no povo uma onda de fé, uma verdade que é A solidariedade por quem não está bem Trago na terra a semente da paz, trago o amor que nos faz Ser esta gente humilde a sorrir, depois sentir A união em defesa de nós, para respeitar a memória dos nossos avós Cantando numa só voz Eu vou cantar só português e até gritar só português e confirmar que tenho orgulho no meu país Eu vou cantar só português e até gritar só português e acreditar que o nosso povo vai ser feliz Eu vou cantar só português e até gritar só português e acreditar que o nosso povo vai ser feliz Eu vou cantar só português e até gritar só português e acreditar que o nosso povo vai ser feliz Eu vou cantar só português e acreditar que o nosso povo vai ser feliz Eu vou cantar só português e acreditar que o nosso povo vai ser feliz